E atenção servidores e ativos e pensionistas mineiros, o governo de Minas vai pagar o 13º salário em parcela única. O benefício será concedido no dia 18 de dezembro. De acordo com o governo, são mais de 630 mil servidores ativos e inativos e 52 mil pensionistas que vão receber o 13º. O valor total da folha de pagamento do Estado chega a mais de 4 bilhões de reais sem encargos patronais, com base nos dados de setembro de 2023.